O volante, parceiro, é meu melhor amigo, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é arte. Não tenho freio e o motosão gritou, joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor, acelerou. É meu Deus no céu e meu carro no chão, é meu Deus no céu e meu carro no chão, é meu Deus no céu e meu carro no chão, é meu carro no chão. Eu tô na rua, é borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha, pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei rei. Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista, jogo o tapete vermelho que vai passando o artista. As vagabunda me ama, aonde eu chego é hipop, e aí quem é esse boy? Salve um gria hip hop, um vulto preto passando, se liga que eu tô chegando. Eu sei que causa o espanto, meio marrento e malandro. Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte, maestro dessa orquestra da melodia que invade. Eu sei que é um gria hip hop, um gria-se e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É meu Deus no céu e meu carro no chão. E meu carro no chão. E meu carro no chão. Eu tô na rua, é borracha. Motorzão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei rei. Xenon ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé. Os cana quer me pegar, mas as mulher também quer. Não tenho medo de nada, meu apelido é terror. E se ligar, pisca alerta, alcanço aonde for. O rotolite ligado, sustenta, é fuga na certa. Hoje vai ter promoção e eu aceito a oferta. Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio. Quase 200 por hora, o pardal quase nem viu. Na capa da Estilo Dub, hoje meu carro é sucesso. Invejoso sempre tem, acostumei nem me estresso. Não tenho freio e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acederou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É meu Deus no céu e meu carro no chão. E meu carro no chão. E meu carro no chão. É borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império. É onde eu virei rei. Tô na estrada feia. Tô na estrada feia.